E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Fox, e hoje lhes trago curiosidades sobre Naegit Maré e estratégias, mas então bora pro vídeo. Quem disse que não sou maneiro? Otário! Primeira curiosidade, todos já sabem que Naegit Maré em português é pesadelo, ou seja, Naegit Maré é o pesadelo na mente do menino, o medo dele. Naegit Maré é como se fosse a forma negra de Fredbear, as poses são as mesmas, só as cores que mudam, até os movimentos são meio que os mesmos. E a partir da noite 7, 8 às 4 da manhã, aparece Naegit Maré, e nas noites 5 e 6 Fredbear, ou seja, Fredbear e Naegit Maré são os mesmos, só que um é mais poderoso. Naegit Maré é o animatronic mais rápido do jogo, sendo mais rápido que Fredbear, pode trocar de posição em um segundo. Quando Naegit Maré der um tipo de risada, significa que ele esta em alguma parte do seu quarto, algumas vezes ele não dá risada e entra no seu quarto, isso deve-se ao fato dele ser um tipo de alucinação de pesadelo, que lembra um amigo nosso. Naegit Maré não tem respiração, e é difícil ouvir seus passos, por si mais baixos do que o do Fredbear. O jumpscar de Naegit Maré, é só a imagem dele com um monte de barulho de estática, ao que lembra um pouco também do nosso amigo, e tem horas do nada, que uns barulhos de estática, tipo de rádio, mas esses barulhos só aparecem quando aparece Naegit Maré, Ou seja, na verdade esse som, é da ligação de Pony Guy, você irá descobrir no próximo vídeo por que isso. O jumpscar de Naegit Maré, não volta normalmente pro menu, o jogo reinicia que também lembra o maldito do Golden Fred. Outra coisa, é que Naegit Maré é transparente, e ele possui um cérebro, e não possui endoesqueleto, ou seja é uma referência, de que o cérebro é o do menino. Quando ele virá-se Golden Fred, um traje vazio, só que inteligente, por isso o cérebro, outra semelhança entre Naegit Maré e Golden Fred, e ainda possui aqueles fios que o Golden Fred tem. Outra coisa, é que Naegit Maré tem, itens dourados, ou seja, é o Golden Fred no jogo, como se fosse o próprio menino, lutando contra ele mesmo talvez. Curiosamente, quando Fredbear está na cama, ele fica sem chapéu, Naegit Maré, é o único animatronic com olhos vermelhos, ou seja, é uma referência a olhos humanos sangrando, talvez do menino. Naegit Maré, é muito mais rápido que Fredbear, quando ligar a luz, feche bem rápido para não tomar jumpscar, e você tem apenas um segundo para olhar para ele. Naegit Maré, foi o único animatronic que não possuiu The Azer, antes de lançar FNAF 4. Sendo o secreto Naegit Maré, não pode ser apenas Golden Fred, mas também Shadon Fred. Talvez Naegit Maré seja o último novo animatronic criado pelo Scott. Naegit Maré, pode ser a representação do medo total da criança. Naegit Maré, pode ser o animatronic mais fácil do jogo, por aparecer nas últimas horas no jogo, e só tem ele, e os movimentos são repetitíveis. Mas Fredbear é mais fácil que Naegit Maré. Por incrível que parece, no Naegit Maré, as únicas partes de Naegit Maré que não são invisíveis, é seus dentes, chapéu e gravadas douradas, que seria uma referência a mordida de 83 ou 87. Galera agora vou falar, minha estratégia contra Naegit Maré, na noite 7 e 8, a partir das 4, quando você for para a porta e ver ele, feche a porta, escute, o barulho dele correndo, e saia da porta, depois volte de novo para a mesma porta, porque as vezes a Naegit Maré faz uma ilusão com barulho, após isso se ele estiver lá e sair correndo, vá para a outra porta, faça as mesmas coisas, e olhe para a cama, se não ver ele no corredor, Mas faça isso bem rápido, também que ele pode estar lá, quando ele der risada, fique atento que ele pode estar no armário, preste atenção no Gameplay de fundo, se quiser volte no começo do Gameplay para ver o que eu estou fazendo, mas escute bem o barulho dele correndo, mas mesmo se ele não estiver no corredor, feche a porta, do mesmo jeito e repita as outras coisas. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou deixe seu gostei, e se inscreva no canal, se gostou muito do vídeo, essa é minha estratégia, se não funcionar para você, tente inventar outro tipo de estratégia, com base nas suas ideias, mas então é isso, vazei.